Sejam bem-vindos a mais um QC News! Nos últimos episódios nós vimos notícias surpreendentes que quase nos mostraram que nada realmente é impossível, mas hoje o seu queixo vai cair. Nós vamos falar sobre o Corsa adaptado que deu pau numa Ferrari em uma corrida. Também sobre uma possível mudança na lei que pode aumentar as vendas de automóveis. E ainda uma fake news que tomou conta das redes sociais e precisou ser desmentida. Fica com mais um QC News pra você! Ó, o Corsa Chevrolet, que estourou nos anos 90, então provavelmente você conhece alguém que tem ou teve esse carro. É, eram muitos nas ruas. Mas aposto que você nunca imaginou que esse mesmo Corsa, com algumas adaptações, poderia vencer que em uma Ferrari. Pois é, isso aconteceu na Inglaterra, e quem realizou este grande efeito foi um zelador, que turbinou o seu carro com dois motores. Isso mesmo, fazendo com que ele chegasse 400 metros em 11.9 segundos. O nome por trás desta história impressionante é Adam Beard, que comprou há 10 anos atrás na Inglaterra um Corsa por aproximadamente 1.300 reais, numa cotação lá da época, claro. Beard trabalhava como zelador, mas é mecânico, autodidata e transformou o carro utilizando dois motores que entregavam nada mais nada menos do que 1.216 cavalos e 132 quilogramas-força. Só para compararmos, um Corsa comum, que tem aí a potência de 105 cavalos e um torque de 13.36 quilogramas-força, atingindo uma velocidade máxima de 180 quilômetros por hora. Do outro lado, a Ferrari 488, derrotada pelo Corsa adaptado, que chega a ter original 710 cavalos, garantidos por um motor 3.8 V8 biturbo, com 7 marchas e dupla embreagem, e alcança 100 quilômetros por hora em 2.85 segundos. Mas como é que foi isso? A corrida foi feita assim. Para compensar a falta de preparo mecânico de rodas e pneu do Corsinha, do Popular, claro, não tem nem condições como comparar e sair numa largada junto, a largada foi realizada a 64 quilômetros por hora, para dar a mesma chance aos dois. Nesses parâmetros, a Chevrolet, o Corsinha, cravou nada mais nada menos do que 7.2 segundos nos 400 metros, e ficou a 0.3 segundos na frente da Ferrari. Caramba, hein? O projeto foi construído ao longo dos anos. E para gastar menos dinheiro, os equipamentos foram aí todos instalados pelo próprio Adam, ficando no final um valor em torno de 360 mil reais. É, você ouviu direitinho, foi o que ele gastou para deixar esse carro desse jeitinho. O que você acha desse orçamento? Fala pra mim. Foi bem gasto, não foi? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Ó, em 2022, as vendas dos veículos usados e novos caíram cerca de 12%, comparado ao 2021. Sendo que o mercado mais atingido foram os seminovos e usados, com 13.297.958 unidades de automóveis negociadas no ano. Entre eles, comerciais, leves, pesados e motos. Todos são veículos. Por isso, buscando estimular as vendas dos carros no Brasil, um projeto de lei que já tramita na Câmara dos Deputados busca reverter o quadro, melhorando as condições para a população que ainda deseja ter o seu próprio automóvel. O que pode acontecer é o seguinte. A lei prevê liberar o saque do fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS, para quem for comprar veículos novos ou usados. Ou seja, o trabalhador pode fazer o saque disponível na conta vinculada do fundo, caso seja para comprar um veículo. Bacana a ideia, né? Hoje em dia, o saque é liberado para casos como rescisão da empresa. Então aí, você foi mandado embora, você tem direito a ir sacar o seu fundo de garantia. Se você tiver doenças como câncer ou HIV, também você pode sacar o seu fundo de garantia. Ou compra da casa própria para trabalhadores com mais de 70 anos. O deputado que mudou a lei afirma que a liberação vai aquecer o mercado de automóveis novos e usados, o que vai atingir a economia e a criação de postos de trabalho no setor. Agora, o projeto será analisado por diversas comissões, como tudo muito burocrático no nosso país, antes de ser oficializado. E aí, você acha que passa essa projeta de lei aí? Falando em quedas nas vendas de carros, algumas mensagens circulam nas redes sociais sobre o fechamento da fábrica da Peugeot Citroën de Porto Real. Você ouviu falar sobre isso? Acontece que o grupo Estelantes precisou fazer uma nota de esclarecimento que, na verdade, se trata de uma fake news. Os caras não vão embora. E sim, o grupo que reúne as marcas, ó, Estelantes reúne as marcas. Fiat, Jeep, Ram, Citroën, Peugeot, se pronunciou sobre o funcionamento de algumas fábricas no Brasil. E pra acalmar aqueles que ficaram aí alarmados de cabelo em pé pelas notícias falsas. Um dos casos foi a relação com a Citroën, que espalharam a informação que fecharia sua fábrica em Porto Real, no Rio de Janeiro, e iria transferir a produção do novo carro C3 para o complexo da Fiat em Betim. Uma outra informação foi que a Jeep encerraria sua produção nacional, abandonando sua presença no país. As informações erradas chegaram, inclusive, lá na Argentina, como um alerta aí. A verdade é que não só a Citroën não encerrará a produção em Porto Real, quanto ainda está ampliando a fábrica de Porto Real, colhendo frutos de um investimento que eles fizeram no passado, de um bilhão para produzir modelos com a plataforma modular CPM. O Citroën é apenas o primeiro dos três carros que serão lançados até 2024. O segundo será uma SUV compacta, podendo ser nomeada de C3 Aircross, numa versão de sete lugares, bem legal, não é? E o terceiro deve ser aí um sedã compacto. Além dessas produções e lançamentos da Citroën, o complexo Fluminense ainda é responsável pela produção do C4 Cactus, que segue em linha. Em nota feita pela Stellantis, o grupo esclarece o fechamento da fábrica e ainda ressalta que o complexo será importante na estratégia das marcas da Citroën e Peugeot. Acontece que o grupo não foi o único atingido pelas mentiras espalhadas. Em abril de 2022, não sei se vocês se lembram, divulgaram que a Toyota fecharia suas fábricas em São Bernardo do Campo e deixaria o país. Por isso, não acredite em tudo o que você vê por aí. Continue acompanhando o QC News para receber informações verificadas, verdadeiras, atualizadas toda semana. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima!